José Carlos Malato, atualmente a desfrutar de uns dias de férias, não quis deixar as redes sociais de lado e tem mostrado alguns dos pormenores dos seus dias de descanso, mas sempre sem revelar para onde viajou. Uma das fotografias que publicou está a deixar no ar a possibilidade de o apresentador da LTP pensar em juntar os trapinhos com o seu companheiro, João Caçador. Na imagem é possível ver José Carlos Malato com a cara tapata com o mesmo tecido do qual são feitos os véus de casamento. A igreja estava toda iluminada, foi a frase que o apresentador escolheu para descrever a imagem. Esta fotografia levou a que muitas pessoas questionassem se estavam em marcha os planos para o casamento do apresentador, que, até o momento, ainda não se pronunciou sobre isso. Há quem chegue mesmo a identificar João Caçador fazendo-lhe a questão, para quando João Caçador Vale a pena recordar que, embora já tivesse namorado durante algum tempo, só após a morte de Antônio Malato, a 1 de maio de 2018. Há quem chegue mesmo, só após a morte de Antônio Malato, a 1 de maio de 2018.